Olá, eu sou Paulo Vieira e eu estou aqui para te trazer um presente tremendo, um presente atual e muitas vezes necessário, que é uma série de vídeos sobre prosperidade financeira. Vídeos que podem vir a fazer toda a diferença na sua vida, como tem feito na minha vida, como tem feito na vida de muitos dos meus clientes. Nesse primeiro vídeo eu vou falar sobre mentalidade financeira. A mentalidade que separa rico de pobre, quem tem e quem não tem. Mas para falar disso eu quero falar de mim primeiro. Quando nasci, nasci numa família farta, numa família próspera e até os 17 anos eu vivi uma vida muito tranquila, confortável financeiramente. Com viagens, Iate, Marcos Avela, mas dos 17 aos 30 anos eu vivi todas as privações. Na transição da juventude para a fase adulta eu vivi todas as transições até os 30 anos. Para você ter ideia, aos 30 anos eu morava de favor na casa de familiares, eu comia de favor, eu mal tinha dinheiro para pagar uma passagem de ônibus. Eu vivia muito abaixo do que com salário mínimo por mês. Esse era o meu estágio aos 30 anos de idade. E você pergunta, Paulo Vieira, por quê? Te faltava estudo? Não, não faltava estudo. Por quê? Porque as minhas crenças eram limitantes sobre dinheiro. As minhas crenças me impediam de ter dinheiro. Ou seja, a minha mentalidade. Por isso que eu me empenho tanto, desde os 30 anos, quando de repente eu mudei a minha mentalidade e me tornei uma pessoa próspera, rica financeiramente, rica emocionalmente. E é essa ferramenta, esse cabedal de transformação baseado em uma estrutura intelectual e cognitiva, em uma estrutura emocional, que eu quero passar para você. Como mudar essa sua mentalidade? Como fazer a sua mentalidade, ou seja, as suas crenças, trabalharem por você, fazer você crescer, prosperar financeiramente, independente das circunstâncias ao seu redor, independente de onde você veio, de onde você está? Você deve ter visto pessoas que não tinham nada e prosperaram. Pessoas que tinham tudo e perderam. Pessoas que passaram a vida tentando. Pessoas que não fizeram muita força e chegaram lá. E tudo isso explica no contexto de mentalidade ou crenças. No caso, crenças de prosperidade financeira. Então, se prepara para o que eu vou falar. Fica atento, porque esse vídeo pode te ajudar. Essa série de vídeos, eu acredito que vão transformar a sua vida no contexto financeiro. Mas o que eu quero te pedir, não deixe e não pense que é apenas algo cognitivo para entender. É algo para pôr em prática. Então, põe em prática tudo o que eu vou lhe dizer aqui. Que eu tenho certeza que mudanças virão na sua vida e mudanças drásticas virão na sua vida. Então, veja bem. Modelo mental. Modelo mental é feito pelo cabedal, pelo conjunto de crenças que nós temos. Crenças essas que produzem uma maneira de me comunicar, uma maneira de pensar e uma maneira de sentir. Se eu estou falando de finanças, as minhas crenças financeiras, ou sobre prosperidade financeira, geram um nível de comunicação, um nível de comportamento. A roupa que eu visto, o que eu falo, como eu falo, as palavras ditas, geram também pensamentos. Como eu penso sobre mim quando rico? Como eu penso sobre outras pessoas quando falo de riqueza? E como é que eu me sinto quando estou rico? Como é que eu me sinto pobre? E esse conjunto de comunicar, pensar e sentir, produzindo crenças, gera uma atitude final, que é o produto final, a atitude diante do dinheiro, a atitude diante da riqueza. Então, entendendo isso, que eu não sou o que eu quero ser, eu sou as minhas crenças que produzem comportamentos, pensamentos e sentimentos. Essa atitude final vai separar quem é pobre, quem é classe média e quem é rico. O pobre comunica de uma maneira, a classe média comunica de outra maneira e o rico comunica de outra. O pobre pensa de uma maneira, a classe média pensa de outra maneira e o rico pensa de outra maneira. O nosso desafio é, se você puder comunicar como os ricos comunicam, pensar como os ricos pensam, sentir como os ricos sentem, você vai alterar a sua atitude, seu modelo mental. Esse é o seu desafio. Mas para isso agora, eu quero te mostrar, te dizer, algumas diferenças de mentalidade entre ricos, classe média e pobres. Vem comigo. Mentalidade 1. As pessoas ricas se sentem merecedoras de ter dinheiro e ter dinheiro em abundância. Já os pobres, eles tendo para pagar as contas e ir sobrevindo já é milagre. É a frase deles. Olha, dando para pagar as contas já estou feliz. É assim que o pobre fala. Já a classe média quer ter dinheiro para pagar o conforto e o prazer imediato. Eles vivem para comprar a bolsa, a festa, a farra e tendo para isso e eles já estão felizes. Em qual dessas posições você está? Você realmente se sente merecedor de ter mais dinheiro? De juntar dinheiro, acumular dinheiro? Você já diz que pagando as contas já está feliz? Ou você quer dinheiro para o prazer imediato? Para a viagem, para aquele carro novo, para o prazer constante e imediato que sempre aparece? Aonde você se posiciona nos três? Outra diferença crucial que separa quem é rico, classe média e pobre é como eles se sentem sobre o dinheiro e sobre as pessoas ricas. Olha na tela. As pessoas ricas admiram outros indivíduos ricos. Os pobres têm mágoa, ressentimento dos ricos. E normalmente culpem os ricos pela sua fracasso, pela sua pobreza. Já a classe média tem inveja dos ricos. Eles dizem que os ricos são pessoas de sorte ou porque roubaram. Eles nunca dão mérito a quem conquistou riqueza. E mais uma vez, onde é que você se posiciona em termos de mentalidade? Como rico, como classe média ou como pobre? Uma terceira mentalidade que separa ricos da classe média e dos pobres é a maneira que eles tratam o patrimônio e o dinheiro. Veja bem. As pessoas ricas falam de patrimônio líquido, de quanto eles têm, dos terrenos, dos imóveis. Eles falam do patrimônio deles. A classe média fala do salário mensal, quanto eles ganham por mês. Falam da bolsa, cara, do relógio, Michael Koss. Eles estão falando dos bens, daqueles bens diários, daqueles bens materiais voláteis. Já os pobres, eles falam de direitos trabalhistas, de seguro desemprego, de auxílio funeral, de ter algum benefíciozinho. A pergunta de novo é, em qual dessas mentalidades você se encaixa? O meu desafio, o seu desafio, é mudar a maneira que você comunica, pensa e sente. E isso é extraordinário. E eu falo por mim. Um homem aos 30 anos de idade, que não tinha nada, não tinha onde morar, não tinha o que dirigir, não tinha empresa, não tinha nada financeiramente falando. E depois, que eu mudei a minha mentalidade financeira, as minhas crenças sobre dinheiro, sobre riqueza, prosperidade, que eu aprendi a estabelecer metas, aprendi a focar, minha vida mudou drasticamente e rapidamente. Um ano, veja bem, em um ano eu tinha jipes de 4x4, eu tinha carro importado, apartamento quitado, até uma esposa nova eu tinha, uma mulher linda que é a mãe dos meus três filhos hoje. Então, essa mentalidade, essa mudança de crença, que vai fazer diferença na tua vida e na minha vida, porque você, não existe coincidência, porque você tem a vida que merece. Eu sei que é duro, me perdoa, eu sei que é duro, mas cada um tem a vida que merece. Merece pelo que fala, merece pela maneira que pensa e merece pelos seus sentimentos e, em último caso, pelas suas crenças. Mas na hora que nós mudarmos as nossas crenças, mudarmos nossa maneira de sentir dinheiro, prosperidade, finanças pessoais, mudarmos a nossa maneira de pensar sobre nós mesmos, porque dentro de você, veja bem, dentro de você existe um indivíduo, você lá dentro, e esse lá dentro você pode se ver rico, pobre, e a maneira pela qual você se vê lá dentro de você, você é, e a maneira que você comunica. E essa série de vídeos é um projeto perfeito, que funcionou comigo, tem funcionado com centenas de centenas de clientes meus ao redor do mundo, e vai funcionar com você também. Eu quero contribuir com a sua vida, eu quero fazer desse ano o melhor ano da sua vida até então. Mas saiba que o que você não tem, é pelo que você ainda não sabe, porque se você soubesse, já teria. E eu quero te dar essas informações, informações cognitivas, informações emocionais suficientes e necessárias para transformar a sua vida. E eu quero te convidar a fazer parte dessa minha comunidade, das pessoas que prosperam, as pessoas que realizam, as pessoas que fazem acontecer. Esteja comigo, porque o que aconteceu comigo, tem acontecido com meus clientes, certamente vai acontecer com você também. E agora, eu trago para você um conto do denso. São 20 minutos de técnicas e conceitos fundamentais que vão te introduzir nesse novo mundo. Um mundo de prosperidade, de financeira, um mundo onde você ainda mais vai precisar correr atrás do dinheiro. O dinheiro vai fluir para você naturalmente, com consequência de uma nova mentalidade, novas atitudes, de novos conceitos de riqueza. Então, eu te peço que você clique aqui no vídeo e comece a assistir esse treinamento, esse super vídeo. Muito obrigado por estar comigo até aqui. Eu sei que mudanças já estão acontecendo, novos conceitos, novas mentalidades, mas nem começou. O melhor ainda está por vir. Nosso próximo vídeo, eu vou trazer técnicas e ferramentas de mudança imediata da mentalidade financeira. Então, aguarde esse vídeo, que eu vou estar contigo nele e nos próximos. Um abraço.